Meu nome é Daniel Padilha, esse é mais um exercício sobre o webgoat 5.3, sobre storage xss attack, o exercício consiste em a gente gravar uma mensagem e no momento que o usuário clicar, ele exibir executar o comando xss. Vamos clicar aqui o webgoat, o webgoat, o que eu acho que a gente vai usar um sugerido, o seguinte, feito isso a gente clica aqui no webgoat, ele dá uma mensagem dizendo que vou completar o sucesso desse exercício.